Homem em Borracha, tomada 2 Temos de vencer o homem em borracha Homem em borracha Ele quer saber o que vai fazer Quando corrigir seus erros Ele sabe de seu destino Sabe que vai vencer Sabe do sacrifício Que no fim ele vai morrer Mas ele corrigirá O quanto ele puder Os erros cometidos por você Homem em borracha Homem em borracha Ele vai tentar até poder Homem em borracha Homem em borracha Ele é melhor que um calça quadrada Homem em borracha Ele vai vencer Homem em borracha Por mim, por você Homem em borracha É melhor que Bob Esponja Homem em borracha Tem compasso na sua calça Homem em borracha Homem em borracha Aquele que tá com fome E vai comer